Quem não tem uma caixa com remédios, ataduras, band-aides e pomadas em casa? É necessário que sua farmácia caseira esteja adequada para uso e benefício do dia a dia. A gente tem que sempre guardar os medicamentos em um local seco, né? Então proteger da umidade, o que exclui o banheiro como um dos locais preferidos de guarda, né? A gente pode guardar os medicamentos na cozinha, né? A orientação que a gente sempre dá é que coloque o medicamento dentro de uma caixinha de uma embalagem fechada, né? Ao abrigo da luz, do calor, então também não pode ficar numa área que pegue sol. Guardar sempre na embalagem original, proteger o medicamento, né? Deixar o mais abrigado possível é o principal cuidado. Então a gente exclui o banheiro, poderíamos guardar na cozinha, poderíamos guardar no quarto. A gente sempre pensa, se tiver crianças, para guardar num local que as crianças não tenham acesso. Então guardar num local mais alto, guardar numa caixa fechada. Porque por essa característica de alguns medicamentos serem coloridos ou serem bonitos, é uma coisa que chama a atenção para a criança pegar esses medicamentos. Então, eu boto numa farmacinha, numa caixinha própria, né? De medicação, porque eu tenho dois filhos, dentro do guarda-roupa. Você acha que é correto? Eu acho que não, mas eu deixo num alcance que fica, num lugar que fica longe deles. Que eu coloco no alto, né? E fica num local fechado, para eles não terem acesso. A minha famosa farmácia caseira, gente, é aquela farmácia que a mamãe sempre ensinou para nós. Um armarinho separadinho, com grandes datas de vencimento, para nós não tomarmos vencido. E os maiores cuidados para nós não misturarmos também o remédio caseiro, pessoal. Vamos lá, olha aí o depoimento e aconselhando. É porque a guarda do medicamento é muito importante. Lugar sequinho e com os vencimentos combinados. É importante que a gente revise periodicamente, em casa, as validades dos medicamentos que a gente tem. Então, assim, normalmente as pessoas têm um medicamento analgésico em casa, ou tem um anti-inflamatório, que já usa comumente, né? A gente sabe que as pessoas guardam medicamentos em casa. A gente tem que ter o menor número de medicamentos possível. Mas esses medicamentos que a gente tem em casa, é importante que periodicamente a gente dê uma olhada neles para ver se eles ainda estão dentro da validade, se eles estão íntegros, se eles conservam a mesma cor, as mesmas características do momento que tu comprou eles. E sempre, antes de usar qualquer medicamento que a gente tenha na farmácia caseira, dá uma checada na validade, vê se está tudo ok. Hoje o acesso ao medicamento é muito fácil e não importa se há receita ou não. E a venda pode ser pela farmácia ou boca a boca. Mas existe uma forma mais facilitada, que é pela internet. A pirataria aumenta cada vez mais no país. E só existe uma forma de saber se o medicamento é verdadeiro, com uma simples raspadinha.